Mandei fazer o teto, colega Zé de um coro de um bom cabrito Mas eu mandei fazer o teto, de um coro de um bom cabrito Pra me lembrar, eu venho de família forte Valentes que nem mesmo a morte, conseguiram tirar deles o grito E da herança desse passado, eu ganhei um chapéu velho E todo lindo e poeirado, com as marcas do sertão E quem tanto capimou esse chão, mas manteve de pé o seu roçado E lá no fundo do terreiro, Iribau eduava seu rei estado E uma família protestina, que cumpriu bravamente sua sina Dona Beatriz e seu Antônio Donato, Amaradim, viva meu Deus E viva meu Deus, camarada E viva meu mestre, camarada E quem me ensinou, camarada E na malandrade, camarada E volta do mundo E volta do mundo, camarada E que o mundo deu, camarada E volta do mundo, 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 camarada